Dispersão, dispersão, desfile terminando por aqui, União passando por aqui. Vamos falar um pouquinho da sua fantasia, destaque aqui na escola, no desfile de agora. Me conta um pouquinho como é que foi elaborada a sua fantasia, Luciane. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. A minha fantasia, ela representa o troféu da Portela, a maior campeã do Carnaval Carioca. 22 títulos. Agora, ela também desfila na Beija-Flor, lá na Sapucaí, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a diferença, a sensação, esse contato com o público aqui na Intendente, né? O que você sente de diferença de lá pra cá? Olha, a vibração é a mesma, a alegria é a mesma, o calor humano é o mesmo. O que muda é só a nossa paisagem, né? Ao redor. Mas o Carnaval tá aí, somos a resistência e vamos, contudo, celebrar a vida. Agora, como boa rainha de bateria, samba no pé, né, gente? Vamos lá, vamos dar uma palhinha aqui pra gente também. Vai desfila!